Eu quero aproveitar esta oportunidade e convidar você que me assiste em Curitiba, lá no Paraná. Nós estaremos no próximo final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Estaremos lá em Curitiba ministrando a Palavra de Deus, exatamente numa Assembleia de Deus que leva o nome Assembleia de Deus Cristo é Tudo, que fica ali em frente à estação rodoviária, bem no centro da cidade de Curitiba. Queremos abençoar você com uma palavra pessoalmente para líderes, para jovens, uma palavra especial sobre capelania, sobre evangelização, estratégias de liderança, estratégias de evangelização e uma palavra para a família, uma palavra para o povo de Deus que está ali na Assembleia de Deus Cristo é Tudo e todas as demais denominações, as igrejas vizinhas, corram para lá. Nós estaremos na próxima quinta-feira, exatamente no dia 15, 16, 17 e 18, na cidade de Curitiba, ministrando a Palavra de Deus. Se você deseja mais detalhes sobre este evento, entre em contato conosco através deste site, www.capelanias.com.br ou diretamente através do nosso telefone São Paulo, operadora 11, nós estamos no número 9-9307-5086. 9-9307-5086. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o seu rosto, que Deus te dê a paz. Um forte abraço, espero você em qualquer um dos eventos da capelania. Fique na paz, bye bye, God bless you, my brother, my sister, Deus te abençoe. Tchau, tchau.